Vamos para as doçarias, que é para isso também que cá estamos, porque a gastronomia faz parte e é um dos pilares importantes da Beira Baixa. Estamos com uma sintrense que acabou por chegar aí da Enhá Nova e de repente acha que já não é de Sintra. Bom, vamos falar com a Raquel Ramos da doçaria, que representa a doçaria da Beira Baixa, mas o GeoCakes. Olá, tudo bem? Olá, boa tarde. Então diga-me lá, como é que sai de Sintra, que também tem, como todos nós sabemos, uma tradição tão grande em doçaria e de repente a terra aqui em Hidânia. Deve ter sido por amor. Sim, eu saí de Sintra porque casei e viemos morar para esta terra, escolhemos morar na Beira Baixa. Achamos que é um território realmente bom para morar. E é? É, é. Há quanto tempo é que está? Há 16 anos. Ah, então já é uma vida, não é? Já sou devido da Beira Baixa. Já é devido da Beira Baixa, pois é. E aqui decidimos desenvolver o nosso projeto de doces tradicionais, alguns com a apresentação menos tradicional, outros mais... Pois, porque é isso que importa, não é? Portanto, é ter de alguma maneira como base o que é tradicional e depois também ter essa capacidade de inovação. Isso mesmo. Muito bem, então vamos começar aqui por este lado, porque não vamos ter tempo para ver tudo, porque são muitas coisas. Mas tem para já todos os ícones que nós já falámos hoje aqui e que são típicos da Beira Baixa. O Adufe. As Marafonas. As Marafonas que eu adoro, porque não ouvem, não falam, não dizem nada, não veem. Depois, as romãs que estão com um excelente aspecto. Os Marmelos, não é verdade? Falámos já de Copotas aqui hoje e ainda vamos falar mais. E o Medronho, que faz parte ali daquela teslada maravilhosa. Imagino. Sim. Alguns têm, outros não têm. Quero começar por qual, diga-me lá. Para teslada, pode ser. Para teslada, vamos lá então. É um doce bastante icónico da Beira Baixa. Na zona de Danhá Nova nós não usamos, há quem use farinha, naquela zona não leva farinha. Ah não? E tem azeite e mel, que são dois produtos de excelência aqui da Beira Baixa, mas é um doce sem farinha. E a teslada faz-se sempre, por exemplo, nós em Lisboa temos aquelas tesladas pequeninas de... De branco. Pronto, que são o normal e um bolo. Mas estas fazem-se o ano inteiro? Estas fazem-se o ano inteiro, sim. Portanto, ele não é sazonal? Não, não, não. Não é pelo Natal, não é pelo Carnaval, não é... Tem alturas que se faz mais, na Páscoa, por exemplo, porque elas fazem-se em forno de lenha, e não só, mas quando se acende o forno, a pessoa tende a fazer a teslada a seguir, cozer o cabrito, ou cozer o... fazer a teslada. Ah, ok, muito bem. Então, significa também que ela não demora muito tempo a fazer. Não, não, não. O que é que leva a esta, em termos de ingredientes? Leite, ovos, açúcar, mel, o azeite é para aquecer as tigelas, as tigelas vão ao forno com azeite só para aquecer. Sim, mas o azeite, para cada forma, fica também um bocadinho na tigela. E canela. E canela, e limão. E, portanto, ela serve-se como, aqui nos restaurantes, praticamente, há sempre como sobremesa, não é verdade? Sim, sim. Muito bem. Então, seguimos. O que é isto aqui? É mel? É mel. É o mel que nós usamos, não é? Sim, sim. E este mel é de quê? É mel de Rosmaninho. De Rosmaninho. Sim. E este Bruna Anselmo é o apicultor, não é? É o apicultor, sim. Portanto, vocês compram também só produtos endógenos. Sim, tentamos o máximo possível utilizar produtos endógenos, porque é uma região muito rica e nós temos que também diminuir a pegada. Claro, como é óbvio. Muito bem, e depois temos então esta nova abordagem de várias coisas. Ah, é tudo gelada. Não, esta é a gelada. Ah, bom. Então vamos começar por esta. Portanto, ou seja, é a mesma forma, não é? É a mesma receita. É a mesma receita, só que numa forma diferente. Sim. No fundo é para poder ser individual e é com uma nova apresentação. Portanto, aquele líquido que vemos ali é mel? É mel. E depois tem... Peço desculpa, é azeite. É azeite. Ah, é azeite. E depois tem uma, digamos, um toque, uns bagozinhos de romã que dão um ar espetacular. Depois, esta aqui também é de gelada? Esta é papas de carolo, que é outra... Ah, papas de carolo também é daqui. Sim, é outra doce típico. O carolo, que é a sémula de milho, é cozido com leite, água, canela e pronto, e no fundo, é esta... Pode levar mel ou açúcar. E depois tem também canela neste caso e ali tem medronho. Medronho e mel. Ele está com mel por cima, pronto, para dar um toque também. E à frente, o que é que temos? Está à frente, é uma tortinha de requeijão com doce de abóbora. Esta sobremesa... Oh, Vanessa, ou melhor avisa aqui porque isto está a ficar complicado. Aquela é o quê? É uma... É uma tortinha de requeijão com doce de abóbora. Torta de requeijão com doce de abóbora. O doce de abóbora está ali naquela estradinha. E no meio também. No meio mesmo da tortinha também tem doce. Muito bem, e diga-me, o que é que ele levou a inventar este tipo de apresentação? No fundo tem a ver com as geocakes, não é? Sim, sim. Nós tentamos dar aos produtos já existentes e sobremesas já existentes uma nova apresentação para poder ser mais apelativo. Muito bem. E a geocakes é o quê, na verdade? A geocakes, nós estamos situados no território do Geoparque Norte do Tejo e nasceu com essa inspiração do geoparque. Nós, como utilizamos a maior parte de produtos endógenos... Claro. E temos alguns... Tentamos o receituário o máximo possível da região, que passa dos mais idosos, tentamos com eles aprender o que eles sabem e por isso a geocakes é tudo, é o território e é os produtos do território. E onde é que se pode comprar, onde é que se pode usufruir destas iguarias? A geocakes está situada em Idéia Nova, na Senhora da Graça e depois já temos espalhado pelo país, em Lisboa, em Leiria, Óbidos, alguns dos nossos produtos. Não as sobremesas, mas as compotas, os biscoitos. Que a Vanessa vai daqui a bocadinho explorar um bocadinho mais.